Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Vingadores Selvagens nº 3, Operação Dragão, certo? Esbio publicado pela leitura Panini do ano de 2021, abril de 2021, ao preço de capa de R$ 27,90. Aqui a gente tem nada mais nada menos do que a continuação de uma série bem descontraída, bem despretensiosa, que joga as coisas assim, em busca da diversão principalmente. Aparentemente a série principal dos Vingadores já é despretensiosa e aleatória o suficiente, mas aqui ele é feito com um grupo de improváveis. Em vez de você ter um Capitão América, um Hulk, um Thor, aqui você tem um Wolverine, tem uma Electra, tem uma Viúva Negra, ou seja, só personagens aleatórios, só personagens aleatórios, certo? A perseguição do Doutor Estranho, a Kulangat, após enfrentar o seu poder na última edição, junto com o Doutor Destino e o Doutor Destino e Conan, vou botar o link na descrição do vídeo, faz com que o Doutor Estranho vá atrás, continue atrás de Kulangat para saber o seu propósito. Ele está tendo um caso com a Electra, está pegando a Electra, a gente tem essas cenas legais aqui, não sei se isso vai servir na continuidade da Marvel e também não me importa com a continuidade da Marvel atual, certo? Então a gente vai ver o Doutor Estranho reunindo um grupo de improváveis para enfrentar o mal, o Conan, o Wolverine, as pessoas que já enfrentaram o Kulangat lá no começo do gibi da série, certo? E após descobrir que o Kulangat está... Aqui ele reúne magia, está vendo? Doutor Voodoo, Hellstrom, né? E após descobrir que o Kulangat está canibalizando seres mágicos, está canibalizando o deus ancestral Shulmangorath atrás de poder, ele vai mandar uma galera ir atrás do olho do poder, né? O olho do Agamotto do poder, o segundo olho, né? Que tem essa invenção aí, que está nada mais nada menos que um dragão, enquanto uma outra equipe vai atacar o culto de Shulmangorath na Terra, que está envenenando as pessoas através de drogas, para se tornarem seres bestiais, certo? O gibi é diversão pura em primeiro lugar, e coerência e continuidade em segundo. Porque, por exemplo, eles vão precisar de gente para poder enfrentar esses caras. Ah, vamos precisar do justiceiro. Não, cara, vocês não vão precisar do justiceiro. Tem mais de 100 personagens mais fortes que vocês podiam recrutar. Vocês vão recrutar o justiceiro porque ele é massa velho. E aqui também tem um erro de continuidade, né? Que é só para causar tensão, que ele deixa justamente os heróis da equipe espada, da equipe lança, que vão enfrentar o dragão caídos aqui na última parte, e depois ele vai e continua como se nada tivesse acontecido, para gerar tensão, certo? Mas o gibi é bem engraçado, é bem divertido, certo? O Gary Dungan escreve, de vez em quando ele tenta dar umas gags visuais, eu acho que ele é muito mal sucedido nisso, certo? Mas o gibi não deixa de ser massa velho, não deixa de ser porradeiro, né? A medida certa, certo? Então é isso, ele reúne os maiores casca-grossas do universo Marvel para uma história que parece até um grupo de RPG, né? Bem bacana isso. Na arte a gente teve Jackson Geis, no começo, magistralmente desenhando a primeira parte. Depois a gente teve o Adam Gohan, que não faz feio, ele está na média. E as outras edições são desenhadas pelo Patrick Zischer, que está parecendo um Sanchem melhorado, né? Como vocês podem ver pelas imagens. E aqui está a galera enfrentando o dragão, aí acaba de uma maneira mais ridícula possível, mas o que importa é a zoeira, o que importa é a diversão, né? Mas a diversão com o contexto da história. Tem esse negócio aqui bem legal, que é mostrando o percurso do Conan, né? Desde o começo da história até o momento. É isso. Concordam, discordam. Dê o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperçam as notificações. Obrigado a todos e saudações.